Salve, salve galerinha, bem-vindos ao canal de Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem... Galerinha, seguinte, recentemente Edu Falax, que foi lá no Flow Podcast, assistiu a entrevista dele, cara, e realmente... É... foi muito bom ver o cara voltando. Eu nunca fui fã muito da linha de som do Angra, apesar de eu gostar muito do primeiro disco, o primeiro disco eu gosto bastante. É... e eu nunca fui fã, muito, 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 muito fã da linha do Metal Espadinha, não, mas... É... cara, a entrevista do cara foi muito foda, ele falou de uma par de bagulho muito louco, e comentou que lançou, né, na verdade, um DVD, cantando os sons do Angra, é... É... lá no Japão, né, porque aqui os caras, acho que... estão barrando dele lançar os caras do Angra. E ele fez um DVD com orquestro bonitinho, com o Achilles Priest, que é o único que eu conheço da banda, e mais a galera dele lá. Então vamos de... Sprand Your Fire, que deve ser isso, a pronúncia do Edu Falaski, no Tempo of Shadows Concert. Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro React! Sprand Your Fire, que deve ser isso, a pronúncia do Edu Falaski. Transcrição e Legendas Pedro Negri É realmente, ele voltou mesmo com tudo no vocal, hein? Galera, deixa seu like, sua inscrição, ativa o sininho, compartilha com seu amiguinho. Só o metal mesmo, hein? Número 2 Número 1 Número 2 Unleache o ágil das luzes E é para nos reforçar, de luz Olha o marido e só eu Nós somos os únicos que aprender Só olhando para usar A gente vai receber Ah, puto aquele maestro lá, né mano? Que estava com problemas na mão lá E era pianista, agora eu não lembro o nome dele Caralho, mano, a batela sempre destrói, né? Caralho! 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 Caralho, mano, o baixista é raiz mesmo, hein? No dedo! Caralho, mano, a batela é rita. Caralho, mano! Caralho, mano, a batela é rita. Caralho. Caralho, mano. Caralho! Caralho. Caralho! Com certeza são muitas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL